Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos fazer um estudo do caminho infinito do Joel Goldsmith, a busca pela iluminação espiritual, buscando a iluminação espiritual. Vamos analisar especificamente a parte em que ele fala sobre iluminação espiritual e também comentar um pouquinho da minha experiência com o Joel Goldsmith. Para quem não me conhece, eu sou Alcibar e seja muito bem-vindo ao canal Despertares com Alcibar. Bom, como vocês já sabem, geralmente agora, nessa fase agora do meu trabalho, eu não estou mais fazendo a edição dos vídeos, né? Então esse vídeo não será editado, então pode ser que haja uma farinha ou outra, né? Uma coisinha ou outra faz parte. Vai ser como se fosse uma live, tá bom? Então, vamos começar primeiro. Por que Joel Goldsmith? Por que eu decidi fazer um estudo do Joel agora? Primeiro porque muita gente me pergunta sobre o Joel Goldsmith. Muita gente. E eu sempre tenho que falar um monte de coisa, né? Então eu vou falar sobre o Joel Goldsmith, não só porque eu realmente, eu também gosto dele, mas também para ter já algo mais aprofundado, uma resposta mais aprofundada quando alguém me fizer uma pergunta ou a minha opinião sobre ele, né? Sobre o Joel Goldsmith. Bom, e você que está aí no canal, que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, nos ajude, tá certo? E também dê o seu like e se quiser, faça também aquele comentário. Compartilhe com seus amigos, divulgue nas suas redes sociais. Para quem não sabe, nós estamos tendo um estudo todas as segundas, terças e quartas-feiras, né? Cartas de Cristo, Insight Sang, estudos avançados do Krishnamurti, tá bom? Mas hoje nós vamos dedicar esse momento para o caminho infinito do Joel Goldsmith, né? Vamos fazer um recorte, obviamente, não vamos analisar o livro todo. Bom, e aproveitar para falar do meu livro, Lumina, a Jornada do Despertar, seu guia prático e didático para a iluminação espiritual. Quem ainda não comprou, compre, viu? As expectativas são muito boas. Graças a Deus, as vendas também estão relativamente bem. E os feedbacks estão maravilhosos. As pessoas estão gostando muito e me dando feedbacks muito positivos sobre o meu livro, né? O Lumina, a Jornada do Despertar. Quem se interessar, basta procurar aí nos comentários. E também quem quiser entrar no nosso grupo de mentoria do WhatsApp, Despertares Mentoria. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para que você possa participar desse grupo maravilhoso. E também poder colaborar com a gente, né? Quem puder nos ajude. As contribuições são voluntárias, tá bom? Mas são muito bem-vindas. Bom, então, vamos começar o estudo do Joel Goldsmith, né? Uma pequena análise que eu vou fazer do capítulo intitulado Iluminação Espiritual, certo? Iluminação Espiritual. Eu fiz alguns comentários, né? Algumas anotações, né? Pra nos ajudar na organização, né? Bom, pessoal, eu percebi... Uma coisa interessante que eu percebi na visão do Joel Goldsmith é que a visão dele de iluminação espiritual ainda é uma visão muito básica, sabe? Vou dizer aqui diversas vezes que tenho certeza que muita gente vai querer jogar pedra em mim, né? Eu gosto do Joel Goldsmith. O Joel Goldsmith também faz parte da minha história. Eu sempre compro o livro dele e dou de presente, principalmente aquele A Cura Pelo Espírito, tá certo? Eu não tenho nada contra o Joel Goldsmith, mas há algumas questões que a gente tem que dizer, né? Pra quem se interessar, óbvio, né? Quem quiser ir mais longe, quem saber onde é que está o problema, né? Onde é que está a limitação? Por que a pessoa não consegue avançar mais nesse caminho aqui? Por que ele tem as suas limitações? E quais são essas limitações? O Joel Goldsmith fala da iluminação espiritual no mesmo sentido de Krishnamurti, por exemplo? Qual é a visão do Joel Goldsmith de iluminação espiritual? É isso que a gente vai ver hoje, tá certo? Bom, uma coisa eu percebi. O Joel Goldsmith, ele está muito no caminho... É daquele pessoal, né? Da positividade, é basicamente o mesmo caminho da Sei Tionoye, né? Que afirmar que a verdade é perfeita, que tudo é luz, que tudo é maravilhoso, que não existe doença, que não existe mal. Não é bem assim, né? Às vezes a pessoa leva isso no exagero e acaba se dando mal, né? Então, eu penso que o principal problema aqui não é exatamente de visão, né? De percepção, mas de comunicação. As palavras são muito deficitárias e provavelmente por falta de uma linguagem mais adequada, o Joel Goldsmith falou algumas coisas que abrem brechas para interpretações errôneas, percepções equivocadas sobre a vida, né? Mas, vamos fazer uma análise desapaixonada, vamos fazer uma análise imparcial, com o único objetivo, ajudar você, né? Bom, a primeira coisa que eu percebo na visão do Joel Goldsmith é que a sua visão de iluminação mantém ainda muito de conceitos duais, né? Ele, no geral, ele, no geral, ele detona os sentidos, ele fala mal, fala mal entre aspas, né? Critica os desejos puramente mundanos, né? Que ele chama mundanos, materiais. Então, eu percebo muito essa dicotomia entre mundo material e mundo espiritual, entre mundo mundano e mundo espiritual, né? Entre os sentidos e a percepção espiritual. Até que ponto essa abordagem nos ajudará? Até que ponto ela nos ajuda? E outra coisa que eu percebo no Joel Goldsmith é que, para quem não tem nenhum conhecimento, sabe? Para quem é realmente muito novinho no caminho da espiritualidade, ele é um ótimo start. Eu vejo o Joel Goldsmith como um start, como um começo, como a partida, sabe? Ele começa a te empurrar para alguma coisa. Mas, se a pessoa fica sempre nisso aqui, ela corre o risco de ficar estagnada, né? Não é à toa que o caminho é infinito, né? É um caminho infinito. Então, eu vejo o Joel Goldsmith como a primeira carta do... É... do tarô, né? A primeira carta do tarô. Representa um start, um começo, um início, né? A chama, né? Aquela primeira faísca que surge, né? E que vai impulsionar uma grande jornada espiritual. Para mim, funcionou assim. Então, não vejo, no geral, nenhum problema se você pega o Joel Goldsmith como um ponto de partida, como um início. O problema é se você passar a vida toda só nesse início. Aí você fica estagnado e paralisado. O Joel Goldsmith como o quê? Ele abre... Ele é quem abre a primeira porta. Mas só a primeira. Né? Vão ter outras portas, outras e outras e outras, né? Mesmo assim, para quem já passou dessa fase do start e não consegue perceber ou saber o que fazer para ir para o próximo nível, vamos dizer assim, são para esses que eu vou fazer essa análise e mostrar alguns pontos da linguagem e da comunicação e da abordagem que podem favorecer a uma visão equivocada da vida. Tá bom? Então, vamos começar. Iluminação espiritual. A iluminação espiritual nos capacita a discernir a verdade espiritual quando se nos apresenta um conceito meramente humano. A consciência espiritual reconhece a verdade naquilo que aparece como um conceito. Eu fico me questionando o que é que ele chama de consciência espiritual. Sinceramente, eu fico aqui me questionando. E o que é que ele chama, o que é que ele identifica como iluminação espiritual? Porque a iluminação espiritual para Jesus, para Buda e para Cristina Murti, para cada um, né? Tem uma concepção. Eu vejo a concepção do Joel Goldsmith sobre iluminação espiritual ainda muito básica. Vou repetir, não tenho nada contra, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Colocar cada coisa em seu lugar. A pessoa que está na alfabetização, ela está na alfabetização, está naquele nível. Ela não está errada. É o nível que ela está podendo alcançar naquele momento. Ela não está, em comparação com quem já tem um doutorado, não tem nada contra. Pelo contrário, o doutorado é o coroamento daquele nível mais básico, né? E é isso que eu vejo no Joel Goldsmith. Um nível muito bom, mas um nível muito básico ainda. Continuando. O desenvolvimento da consciência espiritual começa quando, pela primeira vez, percebemos que aquilo que aprendemos através dos sentidos, da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar, não é a realidade das coisas. Quer dizer que tudo o que eu vejo aqui não é a realidade das coisas? Ou é parte da realidade? Percebe como ele divide? Então, tudo o que eu sinto, tudo o que eu percebo com os sentidos, não é a realidade. Então, cria-se uma dualidade, uma separação entre essa realidade e uma realidade idealizada, imaginada. Ver como é estranho, quer dizer que tudo o que os meus sentidos percebem não é a realidade. E o que eu não percebo é a realidade. Ou seria melhor dizer que isso aqui também é parte da realidade, mas não é a essência da realidade, o que é diferente. Mas você dizer que não é a realidade é estranho. É bom refletir sobre isso. Se isso aqui não é a realidade, não faz sentido. Isso é a minha vida, é o que eu sou. Mesmo que não fosse a realidade, é a realidade que eu percebo. Eu não tenho outra realidade. A não ser que eu tenha uma epifania, que eu tomo um chá, que eu tomo uma ayahuasca, começo a perceber outras realidades. Ou como aconteceu com Jesus, tem uma iluminação, uma experiência profunda, em que de repente se desperta outros sentidos, e que se percebe o quê? Outros níveis de realidade. Mas negar essa realidade dos sentidos é uma visão muito estranha. Retirando por completo a atenção das aparências, o primeiro raio da iluminação espiritual nos traz um fulgor do divino, do eterno e do imortal. Isso, por sua vez, torna as aparências menos reais para nós, tornando-nos assim mais receptivos à iluminação. Retirando a atenção das aparências é outro conceito estranho, porque retirando a atenção disso que é externo, e provavelmente voltando para o interno, não faz muito sentido isso para mim. Fez numa época. Fez numa época, mas que logo, logo se mostrou uma visão inadequada, equivocada. O correto não é retirar, é essa coisa de retirar a atenção dos sentidos, das coisas externas. Isso é uma visão tradicional, que cria a dualidade entre o externo e o interno. Ou seja, tira a atenção de fora e joga ela para dentro. Isso é direcionar a atenção. Vocês vão perceber que eu vou sempre estar falando de uma coisa chamada ego. Então, quem é que retira a atenção do externo e joga ela para o interno? E será que somente por uma atitude tão banal como essa, haverá uma mudança ou uma iluminação? Pela minha própria experiência, não. Não é esse o caminho. Está entendendo? Não é simplesmente tirar a atenção do externo e voltar para o interno, que isso aí você já está se abrindo ao caminho da iluminação. Não. Nada a ver uma coisa com a outra. A mesma atenção que você joga para fora, se você jogar para dentro, continua sendo o mesmo tipo de atitude, só que invertido. Só que ainda é uma atitude no campo do observador, no campo do ego. Antes era só para fora e agora volta-se para dentro. E o que ele vai ver dentro? Miséria, dor, angústia, conflito, medo, desejo. Isso vai mudar alguma coisa? Vamos continuar. Nosso progresso rumo ao espírito ocorre na medida da nossa iluminação. Isso aí com certeza, né? O que nos capacita a aprender cada vez mais a verdade. O enfoque usual da vida se deve a uma interpretação errônea, devido à falsa percepção das coisas. Por isso devemos abandonar qualquer intenção de curar, corrigir ou mudar o cenário material, para que possamos ver a verdade nele oculta. Muito estranho isso, né? Abandonar qualquer intenção de curar, corrigir ou mudar o cenário material, é muito estranho. A vida está aí para ser mudada mesmo. Agora depende do momento, depende da situação. Isso aqui, ele dá brecha a interpretações errôneas. Não, não devemos mudar nada. Aqui está bem claro. Abandonar qualquer intenção de curar, corrigir ou mudar o cenário material. Não faz sentido. Nós estamos no mundo, nós somos seres históricos. Você só não pode mudar aquilo que não pode mudar, aquilo que não está no teu alcance, que não está na tua competência, que não está na tua alçada. Mas muitas coisas na tua vida você precisa mudar, sim. Se você puder, mude. Mude para uma casa melhor, se você puder. Mude para um emprego melhor, se você puder. Mude para um relacionamento melhor, ou então fique só. Cuidado com isso, porque novamente gera a possibilidade de uma interpretação errônea, de comodismo diante da vida. Diz, ah, não, não vou mudar nada nesse mundo. Vou só me voltar para dentro e me fixar naquilo que eu considero ser a luz, a verdade. Isso é muito utópico, isso é muito abstrato. Tá bom? Vamos ser mais práticos quando for adequado ser práticos. E abstrato quando for adequado ser abstrato. Continuando. A iluminação espiritual começa a nos ser concedida quando da primeira busca da verdade de nossa parte. Quando da primeira busca da verdade de nossa parte. Acreditamos estar procurando o bem e a verdade. Contudo, foi a luz que começou a brilhar em nossa consciência e nos impeliu a dar aqueles primeiros passos. Corretíssimos, corretíssimos. Primeiros passos, aí sim, né? Primeiros passos. Mas tem gente que fica nesses passos aqui a vida toda. Todo aumento de nossa compreensão espiritual representa mais luz para nós que expulsa as trevas do sentido. Trevas do sentido. Ah não, isso é muito dicotômico, né? É muito na ideia dos sentidos serem maus. Mas a percepção espiritual é boa. Só que a percepção espiritual que as pessoas chamam, comumente chamam de percepção espiritual, nada mais é do que pensamento, do que conceituação. Então temos que ter muito cuidado com isso. Trevas do sentido. Os sentidos são maravilhosos. Não tem nada de trevas. É com o sentido que vemos as coisas, a beleza. A beleza de um pôr do sol. Sentimos o vento no rosto. Sentimos o cheiro da relva. Sentimos o gosto. Que coisa maravilhosa. Qual o problema dos sentidos? Nenhum. Continuando. Este fluxo de iluminação espiritual, de iluminação, continuará, até que tenhamos compreendido, compreendido por inteiro que a nossa verdadeira identidade é a luz do mundo. Aqui ele cita, de certa forma, a Bíblia, o Evangelho. Sem a iluminação, lutamos contra as forças do mundo. Trabalhamos para viver, nos esforçamos para manter nossa posição e competimos por riquezas e honrarias. Muitas vezes, lutamos contra os nossos inimigos para acabarmos percebendo que lutamos contra nós mesmos. Não há segurança nas posses materiais, mesmo que tenhamos vencido a luta pela obtenção. Mas isso é básico, né? Claro que não tem segurança. Mas isso não quer dizer que não possamos buscar melhorias e conforto material para a proteção, conforto e bem-estar do corpo físico. O corpo físico está bem aqui, muito obrigado. Graças a Deus que temos um. Temos que ser grato a esse corpo, porque é com ele que a gente se manifesta nessa dimensão. E ele é muito importante. Está certo? Aqui corre o risco da pessoa começar a desprezar tudo que é material. Como diz aqui, manter nossa posição e competirmos por riquezas e honrarias. As riquezas e honrarias, elas vêm por si mesmas, naturalmente. Isso é básico. O homem sábio não busca, não luta por essas coisas, né? De uma forma doentia, fanática. Mas, quando elas vêm por si mesmas, a gente também não vai rejeitá-las, não. Né? Continuando. A iluminação nos traz primeiro a paz. Ó, iluminação que ele está falando. Iluminação. Então, precisa saber o que é a iluminação. E só um iluminado sabe o que é iluminação. É bom procurar isso em Cristianamurti, em Jesus e Buda. Né? Porque a visão que eu estou vendo aqui do Joel sobre iluminação é uma visão muito rasteira, sabe? Muito básica ainda, muito superficial. De uma certa forma, dentro de um nível muito básico, é. É, mas é só a primeira luz, é isso aqui, ó. É só a primeira chama. Tem muita mais coisa por aí. Se você, ao lê-lo, perceber isso, compreender dessa forma, ok. O problema, eu já disse. Tem pessoas que passam a vida nisso aqui. Isso aqui é só o começo. É só os primeiros passos. Então, a iluminação nos traz primeiro a paz e depois a confiança e a segurança. Isso nos dá repouso das contendas do mundo e então todo o bem flui para nós pela graça. Quando a iluminação acontece, sim. Só que não essa iluminação da mente, essa iluminação desse nível mais superficial, mais básico, né? Podemos agora perceber que não vivemos pelo que ganhamos ou conquistamos. Vivemos sim pela graça. Óbvio, né? Isso é básico. Tudo que temos é a dádiva de Deus. Nós não ganhamos, nós não ganhamos. O nosso bem, os que já o possuímos. Filho, tu és... Filho, tu estás sempre comigo. E tudo que tenho é teu. Sim, isso aí quando acontece a tal da iluminação espiritual. Até lá a pessoa vive como filho pródigo. Tem que lembrar disso, tá bom? Os prazeres e os sucessos do mundo nada são se comparados com as alegrias e os tesouros que se desdobram diante de nós pela consciência espiritual. Outra sentença que dá margem a uma falsa interpretação. A iluminação espiritual não tem nada contra os prazeres e os sucessos do mundo. Englóba-os. Integra-os. Faz parte, essa vida faz parte da iluminação espiritual. Viver bem, ter prazer, ser feliz. Em coisas simples do dia a dia. Um carro, um passeio, uma boa casa. Viagens, comer bem, viver bem. Isso faz parte. Óbvio, né? Bom, eu tô lendo o que tá aqui. Se depois ou num outro lugar ele fala diferente, ok. Mas a minha análise que eu tô fazendo é desse livro, desse capítulo. Tá certo? A luz da verdade, os maiores triunfos e felicidades mundanos, são como nada, diante dos tesouros da alma e sua imensa glória, insondável e desconhecida pelos sentidos. Como eu disse, os sentidos tomam parte nisso também. Tem nada a ver em... Ah, não. Os sentidos não tem nada a ver. A iluminação espiritual nega os sentidos. Não, a iluminação espiritual vê todo o mundo, todo o universo e toda a vida como sagrada, como iluminada. Não como, ah, não, isso aqui não é iluminação espiritual, isso aqui é do sentido, isso aqui é do mundo. Isso é dualidade. Isso é separação. Continuando. Possuindo a luz divina dentro de si, ganha o homem sua liberdade do mundo e a segurança contra todos os perigos terrestres e humanos. De uma certa forma, sim, mas Deus nos deu a inteligência e o cérebro e os sentidos exatamente para também nos protegermos dessas coisas. Nosso momento histórico tem amedrontado e assustado a muitos. Os espiritualmente iluminados reconhecerão que nenhum bem aparece ou desaparece. Como assim? Que a atividade espiritual tem por natureza a realização. E como a sua iluminação lhes revelou a verdade dos fatos, eles estão ancorados à alma, à consciência divina, à paz espiritual, à segurança e à serenidade. Sim, isso quando a iluminação acontece. A questão é que ele está tratando a iluminação aqui como algo que a pessoa pudesse manipular, como algo que facilmente, basta começar a pensar dessa forma que ele pensa, você já está na iluminação espiritual. Algo assim. Não é. Você não tem como descrever a iluminação espiritual. Você não tem como dar suas características, a não ser em geral. Está certo? A não ser em geral. Mas mesmo esse geral é muito relativo. Porque a verdade é o desconhecido. A verdade não é o que o meu pensamento pensa. Não é o que eu conceituo, não é o que eu acho. A verdade só se revela no momento. A verdade vai depender de mil e um fatores. E para que a mente possa conhecê-la, ela precisa estar livre dos conceitos, das idealizações, daquilo que os outros dizem que ela é. Está certo? Tem essa coisa da paz, da serenidade, tudo isso tem. Mas isso quando ela se manifesta. Até lá você não tem isso. Até lá você só tem o quê? Pensamentos, conceitos, opiniões, medo, conflitos, desejos, etc. Continuando. Não mais temeremos as mudanças das condições exteriores, que não passam de reflexo da totalidade interior. Com a certeza de que somos consciência espiritual também, mas não só. Individual, embora infinita. E que incorpora todo o bem. E não mais precisamos levar em consideração aquilo que os sentidos nos mostram. Como assim? Não faz sentido. É o sentido que nos mostra o mundo. É através dos sentidos que eu posso ver um monte de coisas erradas. Por exemplo, através dos sentidos que Jesus viu a opressão do povo judeu, dos pobres. Pôde ver as injustiças e sentir as suas dores. É interessante isso, né? A iluminação espiritual revela a harmonia do ser e dispersa as aparências captadas pelos sentidos materiais. Dispersa? De forma alguma. Tudo faz parte. Não existe essa divisão. O ser vai dispersá-lo. Não. Faz parte. Tudo isso aqui é espiritual. Ela nada muda no universo, pois que o universo é espiritual, habitado pelos filhos de Deus. Mas muda a nossa visão do universo. Com certeza. Este é apenas o começo deste vasto tema. Pronto. Ele mesmo confirma que é só o começo. Mas mesmo o começo precisa ter alguns cuidados. E enquanto discutimos a seu respeito, mantenhamos nosso pensamento o mais longe possível do mundo. Como assim? Dos sentidos. E ancorado a consciência da realidade espiritual. Novamente, um problema sério aqui, né? Então, manter... Mantenhamos nosso pensamento o mais longe possível do mundo dos sentidos. Ah, então eu vou manter meu pensamento longe do mundo dos sentidos e vou mantê-lo aonde? Naquilo que eu chamo de realidade espiritual. A realidade espiritual está muito além do pensamento. O pensamento não pode alcançá-lo. Por isso que, sabe? Tem que ter muito cuidado com essas palavras. A pessoa vai dizer assim, ok. Eu vou tirar meus pensamentos dos problemas, das tragédias. Obviamente, você não vai viver direto pensando nessas coisas. Aí vou botar o meu pensamento no mundo espiritual. Só que esse mundo espiritual, né? Que é um mundo de perfeição, de luz, né? Onde tudo é maravilhoso, tudo é abundância, tudo é perfeito, harmonioso. Isso ainda é coisa do pensamento. Percebe isso e vai adiante. Então, não é porque o seu pensamento... Você deixa de pensar nas coisas ruins, que vai pensar nas coisas boas, que você está vivendo um mundo espiritual. Não. Porque ainda é o mundo dos pensamentos, do conceito, do desejo, da dualidade. Ainda é o que Cristina Murti chamava de mundo do conhecido. Sempre houve homens que trouxeram a divina mensagem da presença de Deus e da irrealidade do mal. Como assim? Vamos ver o que ele diz. Buda na Índia. Lao Tse na China. Jesus de Nazaré. Estes e muitos outros trouxeram a luz da verdade aos homens. Isso mesmo. E os homens sempre tomaram os mensageiros como se fossem a luz. Sem perceber que aqueles que pensavam ser alguém exterior eram a luz da verdade dentro de sua própria consciência. Mais ou menos. Mais ou menos. Essa luz pode se manifestar porque ela está em todo o universo. É o que Cristo diz nas cartas. Não está dentro de nós como um órgão. Nem como o coração está dentro de nós, como o pulmão. Ela está em cada célula, em cada átomo, em cada partícula quântica. Para usar uma palavra bem da moda. Na adoração de Jesus, os homens perderam o Cristo. Na devoção a Jesus, não perceberam o Cristo. Procurando o bem através de Jesus. Não encontraram o Cristo onipresente em sua própria consciência. Em todos os casos, o mensageiro que apareceu aos homens foi a vinda de Cristo à consciência individual. E quando isto for compreendido, o homem terá alcançado a libertação do conceito de pessoa e de limitação pessoal. Quase isso. Não é bem assim, não. Essa história de que não existe limitação, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Já causou problemas a muita gente. Nessa história, não. O meu pensamento, o meu poder não tem limitação. Tudo tem limitação. Deus não tem limitação, mas você tem. A vida tem. A vida estabelece certas limitações que precisam ser respeitadas, identificadas e respeitadas. Jesus disse, se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Isso não ficou bastante claro. Para que todos compreendessem, se não pudermos vir além do sentido pessoal de salvação, de mediação e guia, nunca encontraremos a grande luz dentro de nossa própria consciência, mais ou menos. Dentro da nossa consciência, só existe o que? Conflito, memória, pensamento, condicionamento, programação, desejo, neurose, etc, etc. Essa história de, não, você vai encontrar a luz dentro da sua mente, ela se manifesta. Talvez você a perceba, mas não é algo que está dentro da mente. Ela está no próprio tecido do universo, como é dito nas cartas de Cristo. Está em cada célula, como eu disse, em cada átomo, em cada quarks, em cada quântum, partícula quântica. Não é dentro mesmo, né? Muita gente confunde isso. A iluminação espiritual não vem de uma pessoa, mas do Cristo impessoal, da verdade universal, da consciência iluminada do nosso eu. Novamente se cria aquela velha dicotomia, né? Eu superior, eu inferior, eu ego persona, eu essência, né? Só que essa divisão, ela é muito perigosa, tá certo? Que vai sempre criar essa dicotomia, essa separação, né? Tá sempre mantendo essa divisão. Essa outra coisa, que o povo gosta de chamar de essência de eu, tá fora do campo do pensamento. Então você não pode dizer, ah, eu sou o eu. Não. Você é o eu, o eu, ego. Você é o eu, o eu, ego. Todo o universo está impregnado da luz, da tal, da consciência, do ser, né? Que é Deus, mas... Ok, e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a minha vida é que eu devo me autoconhecer, devo conhecer minha consciência e devo descobrir como é que essa luz, essa outra coisa que a gente chama de Deus, verdade, realidade, se manifesta? Não é uma coisa que eu penso, não é uma coisa que eu conceituo, não é uma coisa que basta eu dizer, ah, eu sou consciência e eu me torno. Ah, eu sou superior, eu sou a luz. Isso tudo é coisa do pensamento e não vai te levar a lugar nenhum se você não superar esse nível do pensamento. Continuando. A iluminação espiritual dispersa a visão do eu pessoal. Será? Com seus problemas, doenças, idades e erros. Estranho, né? Revela o eu verdadeiro, o eu que eu sou, aí, ó, a idealização, ó, a conceituação. O eu que eu sou, ilimitado, irrestrito, sem problemas, harmonioso e livre. É questão de comunicação mesmo, de linguagem. Não se pode tratar a coisa dessa forma. Isso aqui é apenas uma conceituação. E essa coisa está além de qualquer conceituação. O problema é quando a gente conceitua e acha que essa conceituação é a coisa. Esse eu em nós nos será revelado quando nos recolhemos dentro de nós mesmos diariamente e agradecemos. A ouvir e a observar. Assim, ao invés de ficarmos ansiosos sobre o trabalho do dia ou sobre os eventos futuros, deixemos que a alma ou o Espírito Divino vá à nossa frente. Aplainando e preparando o caminho e deixemos que esta influência divina permaneça à nossa retaguarda, salvaguardando cada passo das ilusões, dos sentidos. Os sentidos não são ilusões, né? A consciência iluminada sempre sabe que existe uma presença infinita, todopoderosa, que faz prosperar todos os atos e que abençoa todos os pensamentos. Sabe que todos aqueles que cruzam o nosso caminho sentem a bênção do nosso pensamento. Vê que ele está descrevendo a coisa? É muito estranho isso, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Quando a consciência está inflamada com a verdade e o amor, destrói todo o sentido de medo, toda dúvida, todo ódio, inveja, doença e discórdia. E esta pura consciência é percebida por todos a que encontramos. Eles envia os fardos. É impossível ser a luz do mundo e não desfazer as trevas que nos rodeiam. Tudo isso aqui acontece, de verdade, mas quando você encontra a iluminação espiritual. O problema é que se você não prestar bem atenção, você vai achar que essa coisa já pode ser alcançada nesse nível de consciência que você está aí dos pensamentos, dos conflitos, do medo, da neurose, da dualidade, do tal conhecido. E não é. É quando acontece, quando se manifesta, quando a iluminação espiritual vem. Reconheçamos que todo o bem que vivenciamos emana de nossa própria consciência, mesmo que nos pareça vir através de outro indivíduo. Reconheçamos que toda a aparência do mal é uma percepção falseada de harmonia. E por isso, não é para ser temida ou odiada. E como resultado, a ilusão desaparecerá. E a realidade se tornará clara. Apenas a consciência iluminada pode olhar para as aparências de mal e perceber a realidade divina. Aqui é como se ele dissesse que o mal não existisse. Mas ele existe. O mal são o que as cartas de Cristo chamam de impulsos egóicos. que controlam o nosso ser, que dominam o nosso ser, nossa consciência. E nos faz perder a conexão com essa outra dimensão. Que é a dimensão da luz, a dimensão da consciência crística. Mas ele existe. É muita ingenuidade dizer que não existe. Somente o Cristo em nossa consciência pode separar o erro de sua aparente realidade e retirar-lhe os espinhos. A iluminação espiritual nos revela que não somos mortais. Estranho, né? Nem mesmo seres humanos. Mas que somos puro ser espiritual. Consciência divina. Vida que se autossustenta. Mente oniabrangente. E esta luz desfaz as ilusões do sentido pessoal. Novamente, isto aqui é percebido, é sentido durante o samadhi, durante a iluminação espiritual. Quando você volta, esta realidade é bem real. Você tem um corpo, você tem os sentidos. Precisa cuidar deste corpo e usar estes sentidos de uma forma correta, sábia e madura. Responsável e madura, né? Deixa eu ver aqui. A iluminação desfaz todas as amarras materiais e une os homens uns aos outros com as douradas correntes da compreensão. Ela só reconhece a liderança do Cristo. Não é assim, né? Não é isso. Se fosse assim, não haveria outras manifestações de iluminados e sábios que não têm nada a ver com Cristo, né? É só um nome, né? Estou só esclarecendo. Eu sei que ele sabia disso, né? Consciência Crística, Consciência Búdica, são só nomes. São verdade, realidade, Deus. Eu vou ter que avançar um pouquinho aqui, eu vou pular alguns capítulos, alguns parágrafos. Senão, não vai dar tempo, vai ficar muito extenso. O iluminado caminha sem medo, pela graça. Isso quando ele se ilumina. Até lá é um grande caminho. Até lá há muita coisa. Até lá nós temos que passar pelo medo, pela insegurança, pela verdade daquilo que realmente somos. Sabemos que somos a realização de Deus, somos a condição de consciência onde emana a luz de Deus. Isto é ter a mente espiritual. Sabemos? Isso é coisa do pensamento? É coisa que eu digo eu sei? Ou é coisa que eu vivencio? Que eu só posso saber quando eu vivenciar? A percepção que em cada indivíduo há a presença de Deus, que tudo o que ele é, é uma aparência de Deus, é uma consciência espiritual. A compreensão que tudo o que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos e saboreamos com o nosso sentido, não passa de um conceito finito da realidade e que não tem relação com a realidade espiritual. É sentido espiritual? Não. Tudo é espiritual. Inclusive aquilo que comemos, aquilo que cheiramos, aquilo que tocamos. Tem que ter cuidado, porque senão cria-se o conflito. Mantendo-se a dualidade e a separação. A Cristo-consciência reconhece Deus onde quer que brilhe. Através da bruma do sentido pessoal. Para ela não há pecador. Como assim? A se redimir. Tem que ter cuidado com isso. Doença a se curar. O pobre para enriquecer. A iluminação espiritual desfaz os falsos conceitos ou imagens da limitada percepção. E revela que tudo o que existe é manifestação de Deus. Óbvio que tudo o que existe é manifestação de Deus. Mas se não há pecado a se perdoar, não há pecador a se redimir, então por que Jesus disse várias vezes, quando ele curava, teus pecados estão perdoados. O que é o pecado nesse caso? São as crenças erradas, as percepções erróneas, os falsos conceitos que surgem do ego, do domínio dos impulsos do ego. Nesse caso, o pecado é nesse sentido. E a pessoa precisa realmente se libertar desses conceitos. Precisa realmente haver uma mudança interna, em nível interno. A luz da consciência individual revela o mundo da criação de Deus. O universo da realidade e os filhos de Deus. Sob essa luz desaparece o cenário da mortalidade, o mundo dos conceitos. De conceitos. Só que tudo o que ele está falando aqui é conceitual. A não ser que se torne uma experiência e uma outra coisa. Este mundo, entre aspas, cede lugar ao meu reino, à realidade das coisas como elas são. Deixa eu ver onde é que eu posso pular um pouquinho mais aqui, para poder dar tempo. Ele diz o seguinte. Temos também com frequência a sensação de nosso íntimo termos companhia. Sentimos um calor interior, uma presença viva, uma segurança divina. Sentimos, por vezes, uma mão forte sobre as nossas ou uma face sorridente por sobre nossos ombros. Nunca estamos sós e sabemos disso. Esta presença suave nos dá tranquilidade interior, permite-nos relaxar das labutas do mundo e nos brinda com a alegria da paz. Na verdade, trata-se de uma paz, ser quieto. Aí as coisas começam a se clarear, né? Frente aos problemas e tensões do humano existir. É uma influência reparadora dentro de nós, e, todavia, pode ser percebida por todos que estão à nossa volta. Esta presença interior, da qual tomamos consciência, é a verdade em si mesma. Estranho, né? Como se pudéssemos chegar nisso, através de uma tomada intencional de consciência. Tem que ir com calma, né? Que se nos revela como presença, poder, companhia, luz, paz e poder curador, como Cristo. A consciência deste ser interior é o resultado de nossa maior iluminação espiritual. De nossa consciência espiritual cultivada. Esta verdade é o Deus que cura nossos males e que caminha à nossa frente, tornando suaves nossos caminhos. Esta verdade é a riqueza que se mostra sob a forma de suprimento farto. Isso aí é. Nenhuma circunstância ou humana condição pode reduzir a nossa riqueza, enquanto habitarmos nesta consciência de presença, de amor. Novamente, dá a impressão que isso é uma coisa intencional, que a gente tem que fazer de forma intencional, proposital, consciente. Só que essa outra dimensão está além do pensamento, está além do nosso desejo. Então, tem que saber como fazer isso corretamente, senão a pessoa vai interpretar mal. Estabelece esta verdade dentro de você. Quem estabelece esta verdade dentro de mim? E ela se tornará o seu verdadeiro ser. Sem conhecimento do nascimento ou da morte, juventude ou velhice, saúde ou doença. Por favor, né? Apenas a eternidade do ser harmônico. Esta verdade desfaz todas as ilusões dos sentidos e revela a infinita harmonia do seu ser. Desfaz a mortalidade e revela a sua imortalidade. Devemos nos livrar de qualquer coisa em nossos pensamentos que não seja a divina presença, ou seja, concentração. O eu real. Como é que eu posso pensar na divina presença no eu real? O pensamento não pode pensar nessas coisas. Entendeu? Para podermos beber a pura água da vida e comermos o pão espiritual da verdade. Não é pelo pensamento. Não é. Essa é a questão. Temos de livrar o coração dos erros do nosso eu, da obstinação, dos falsos desejos, da ambição e da ganância, para refletir a luz da verdade, como um diamante perfeito reflete sua própria luz interior. É muito bonito isso, né? Mas, novamente, pode confundir muita gente. Agora, preste atenção nisso aqui. Olha só. Isso aqui talvez seja a cereja do bolo. Cerca de 500 anos antes de Cristo, alguém... Olha o que ele fala alguém. Alguém escreveu. Pode facilmente acontecer que alguém, tomando banho, pise em uma corda molhada e imagine tratar-se de uma serpente. Ficará horrorizado, tremerá de medo, ao antecipar em pensamento as agonias causadas pela mordida venenosa da cobra. Que grande alívio sentirá ao constatar que a corda não é uma serpente. A causa de seu pavor estava em seu erro, em sua ignorância, sua ilusão. Reconhecendo a verdadeira natureza da corda, voltará à sua serenidade, ficará aliviado, contente e feliz. Este é o estado de espírito de quem descobre que não há um eu pessoal. Há um eu pessoal, sim. E que a causa de todos os seus problemas, cuidados e vaidades não é senão uma miragem, uma sombra, um sonho. O eu pessoal é a sombra, é o sonho. Tem que ter cuidado. Só se dissolve o eu pessoal como ilusão quando você desperta. Até lá você vive na ilusão do eu pessoal. Ou seja, o eu pessoal existe como um sonho. Mas existe. E ele só vai deixar de existir para você quando você alcançar o despertar espiritual. Reafirmamos. A iluminação revela que não existe o erro. Óbvio que existe o erro. Que aquilo que nos pareceu ser a serpente, pecado, discórdia, doença e morte, é a verdade mal interpretada pelos nossos sentidos limitados. Olha só como é estranho isso aqui. Assim, a discórdia não é para ser odiada, temida ou lamentada, e sim reinterpretada, até que a verdadeira natureza da corda, a realidade, possa ser discernida pelos sentidos espirituais. A cobra, doença ou discórdia, é apenas um estado mental, que não corresponde à realidade exterior. Como assim? Devemos compreender que nenhuma ilusão pode assumir forma exterior. Isso é muito parecido com o sem, com aquelas coisas do sem. Mas veja só, o cara cita Buda, ele está citando Buda, isso aqui é uma, as palavras de Buda. Ele não fala o nome de Buda por quê? Porque ao mesmo tempo que ele cita Buda e diz que a realidade da doença é irreal, é uma ilusão, né, como ele diz aqui, pecado, discórdia, doença e morte, é a verdade mal interpretada. Mas ele cita Buda, que disse, que afirmou, que ensinou, que a primeira grande verdade da existência é a existência do sofrimento. Vê como é estranho? A primeira verdade das grandes verdades de Buda é viver sofrimento, viver é transitório, viver é impermanente, viver é estar sujeito à dor, viver é estar sujeito à doença, à velhice, à morte e à dor. Estranho, né, se o próprio Buda afirmou que existe sim a doença, então essa coisa me parece muito só de ficar assim, não, não existe a doença, não existe a doença. Isso é louco, pessoal, a doença existe sim, a morte, a velhice, existem, não faz sentido eu ficar dizendo, não, isso não existe, isso não existe. Pelo amor de Deus, né. Está terminando. A iluminação espiritual pode ser alcançada por aqueles que constantemente vivenciam a consciência da presença da perfeição e continuamente traduzem as aparências para a realidade. Isso é uma coisa mental, faz sentido. Todos os dias e noites nos defrontamos com aparência desarmoniosa e estas devem ser imediatamente traduzidas, isso é louco. Pela nossa compreensão da nova língua, a linguagem do espírito. Isso não é um processo consciente, não é do pensamento. Todos os acontecimentos do nosso dia a dia nos oferecem novas oportunidades de usarmos nossa compreensão espiritual e cada uso dessas faculdades espirituais resultam em maior percepção espiritual que, por sua vez, nos revela sempre mais e mais da luz da verdade. Orais sem cessar e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí é uma outra coisa. Reinterprete as aparências e os fatos da vida diária nos termos da nova língua, a língua do espírito. Quer dizer que porque o pensamento está sempre traduzindo o negativo para o positivo, isso é a língua do espírito? Não é. E a consciência sofrerá uma expansão contínua, até que a tradução correta ocorra automaticamente, sem a necessidade de se pensar. Isto torna-se-á um estado habitual de consciência, uma percepção constante da verdade. Dessa verdade? É estranho. Só desse modo poderemos ver nossa vida se desdobrar com harmonia, a partir do centro do nosso ser, sem que para isso precisemos conduzir qualquer pensamento. Nossa vida, em vez de ser uma sequência de demonstrações, torna-se-á o feliz, harmonioso e natural desdobramento do bem. Está terminando. No lugar dos contínuos esforços para atrair o bem, veloemos emanar visivelmente a partir das profundezas do nosso próprio ser, sem esforço consciente de nossa parte. Quer físico, quer mental. Essa última parte está muito boa, mas veja só. Ele está falando do estado de iluminação espiritual, do estado de despertamento espiritual. Então tem um longo caminho para se alcançar esse estado. O problema é que ele mistura as coisas, a linguagem fica às vezes muito misturada, confusa em alguns momentos. E acaba que aquele que está lendo interpreta que ele tem que fazer alguma coisa, que ele tem que interpretar, que ele tem que atuar sobre isso. Que ele tem que estar sempre pensando no bem, na perfeição e traduzindo, como ele mesmo disse, isso e aquilo. Não é isso. Isso tudo ocorre de uma forma natural, essa iluminação espiritual depende de um longo caminho de compreensão e de conhecimento dos processos mentais internos, ou seja, do autoconhecimento da estrutura do eu, até se alcançar esse estado de não conflito, que é o que o Cristiano Amor chama de não conflito. E aí, esse estado que ele comentou por último, que ele descreveu por último, que é natural, que é espontâneo, pode acontecer. Ufa! É isso aí, pessoal. Nós estudamos apenas uma parte do caminho infinito, a parte em que ele fala da iluminação espiritual. E fica aí o meu registro e a minha opinião sobre, pelo menos uma amostra dos ensinamentos do Joel Goldsmith e da sua visão sobre iluminação espiritual, que ele manifesta no caminho infinito. Quero agradecer a vocês que ficaram comigo até agora. Muito obrigado. Não esqueçam de dar o seu like, se inscrever no canal e também participar dos nossos estudos e do nosso grupo do WhatsApp. Muito obrigado. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau! Tchau!